Nos últimos dias, mesmo com a chegada do inverno, as temperaturas em Pato Branco têm ultrapassado os 30 graus. Além do calor, a umidade do ar tem estado abaixo de 40%, quando o ideal seria acima de 60%. Com essa combinação de calor e ar seco, problemas de saúde já começaram a se manifestar, como observa o pneumologista Fabrício Zandoná. Essa atmosfera com umidade relativa baixa e o ar carregado de partículas, ela causa inflamação nas vias aéreas. Tanto inflamação nasal, quanto de garganta de vias aéreas inferiores. E qual que é a consequência disso? Sintomas. Tosse, lacrimejamento, nariz escorrendo, congestão nasal, espirro. Principalmente quem já tem tendência e quem já sofre de rinite. Ou também pessoas que também, muitas sofrem de bronquite, seja asmática ou bronquite crônica, DPOC. Então essas pessoas têm mais susceptibilidade e sofrem mais. Existem algumas medidas simples que podem ser adotadas em casa para ajudar a aliviar esses sintomas. O que é recomendado é fazer umidificação em casa. Como que pode ser feito? Pode ser feito tanto colocar bacia, algum balde de água no ambiente, ou toalha molhada, ou umidificador, umidificadores. Então, qualquer uma dessas opções ou associadas, eles aumentam bastante a umidade do ar. Fica um ambiente muito mais agradável, muito mais confortável para as vias respiratórias. A vacinação permanece como a estratégia mais eficaz para proteger contra os vírus respiratórios. Principalmente agora no inverno, seja no frio ou mesmo no calor de inverno, a propagação dos vírus respiratórios acontece bastante. Então a gente está vendo bastante casos gripais, especialmente agora pelo vírus influenza. Então é recomendado a vacinação anual, todo ano vacinar contra o vírus influenza, que é o principal vírus da gripe. Porque a gripe pode causar quadros graves, quadros graves de gripe e suas complicações, que envolvem sinusite, pneumonia. Então é recomendada a vacina da gripe todo ano. E também, dependendo de cada pessoa, a idade acima de 55 anos, comorbidades, existe a vacina da pneumonia também, que protege contra uma eventual complicação por pneumonia. Então, vamos lá.